Ei, psiu, ei, você, ei, você mesmo, tá cansado de jogar sempre com FPS muito baixo? Você tem o computador da Xuxa ou da Hot Wheels? Seus problemas acabaram, chegou o novo Blood Strike, você vai poder jogar esse novo FPS aí, mais moderno do mercado aí, tudo no máximo, tudo no full aí, sempre com a qualidade de vídeo e de imagem no Full HD. Vem agora para o Blood Strike, o jogo mais moderno de FPS do momento. Baixe agora mesmo o Blood Strike, links na descrição. Fala, galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo para vocês hoje o Blood Strike aí. Eita, eu não sei nem qual é o meu time aqui. Trazendo para vocês o Blood Strike, espero que vocês gostem. E os caras estão voando, diabo. Como eu digo sempre, cara, o jogo, o que vale é a diversão, não importa o gráfico, não importa o tipo de jogo. Eu me divertia pra caralho jogando aquele jogo da serpente, cara, da cobrinha lá. Muito jogo, muito pior do que esse em termos de gráfico e qualidade. O importante é a diversão, é o que te faz bem aí, o que te faz achar que tá satisfeito, entendeu? E o jogo é até bem da hora. Como todo jogo aí de FPS, como sua maioria imita o CSGO. Que bala, jovem, que bala, jovem. Eu baixei o Launcher dessa vez, a galera tava me xingando muito porque eu tinha dado a minha opinião no primeiro vídeo. Você pode assistir aí, ele vai tá aqui na descrição e também você pode clicar aqui do lado pra assistir o primeiro dia que eu joguei. Eita, eita, o cara voou. Eu acho que todo jogo é válido, o importante é que você se divirta, entendeu? Então, não leva nada a sério. Eu tô trazendo isso aqui como uma zoeira, uma brincadeira. Isso aqui não tem nada contra o jogo, eu não tô querendo queimar o jogo, nem nada. Pelo contrário, muitos amigos meus jogam esse game e pediram pra eu trazer vídeo dele. E eu achei legal, achei divertido trazer dessa forma. Beleza? Caraca, o moleque não morre não. Já acabou? Ah, vou outro aqui. Pra quem quiser jogar esse jogo aqui, cara, vai tá aí embaixo, no link. O link aí na descrição. Como você jogar esse game aqui, eu acho que você vai se divertir. Acho que vai ser bem da hora. Não esquece de deixar aquele teu likezinho aí. Vamos jogar mais esse jogo aqui, beleza? Vamos tentar matar alguns aqui de pistola. Eita, foi isso. Entendi. Vamos tentar matar de pistola aqui alguém. Aproveitar que só tem eu e outro cara na sala. Uh, caraca, que bala, hein, jovem. A USP aqui parece a desert. Toma. Só trabalho com HS, hein, velho. Querido, o moleque dá uns pulão piruleta aí, ó. Muito doido. Ai, errei. Piruleta. Cadê o piruleta? Piruleta, vem, piruleta, vem. Ah, querendo acertar na cabeça que eu tô matando é nada. Cadê, 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 cadê? Boa, moleque. Olha a granadinha. Não tá a granadinha ali dentro da base dos caras. Eita, 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 molecão. Moleque tá deixando nada, velho. Vamos lá, vamos matar de arma, vamos matar de rifle. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Não tenho nenhuma bag. Então bora, vamos matar de arma mesmo. Ah, R15. Vamos ver se essa arma é boa. Sim, galera. É o seguinte. Eu queria dizer pra vocês que eu tô diminuindo o ritmo aí do Crossfire, pelo menos essa semana. Pra ver se diminui um pouco o nível de hackers, entendeu? Porque é chatão você tá gravando uma sala, você perdendo o seu tempo. Pra trazer um conteúdo legal ali pra galera. E tem um hacker que estraga uma sala e tu perde, sei lá, 30 minutos do teu dia ali. Que tu podia tá fazendo outra coisa pra tá morrendo pra hacker. É complicado. Entendeu? Por isso que eu tô dando essa pausa aí. Mas eu acho que daqui a mais ou menos um dia ou dois eu vou tá trazendo já a Crossfire. E esse jogo aqui é bem da hora, cara. Pra você passar um tempo aí, ó. Cadê o moleque? Tem muito youtuber que tá trazendo esse jogo. E a galera tava pedindo aí pra trazer. Então eu resolvi trazer aí. Pra animar a galera aí. O jogo não tem muito record não, pelo que eu tô vendo aqui. O que tá moleque? Travei. A qualidade da imagem melhorou pra caramba. Quando eu baixei o Launcher. Que eu tava falando da qualidade da imagem no primeiro vídeo. E a galera me indicaram baixar o Launcher. E realmente a qualidade melhorou muito. Eu acho que a engenharia do jogo ainda não é tão avançada assim. Porque também é um jogo novo. E eu tô vendo muita perspectiva nesse jogo aqui. Porque a galera tá querendo investir. A questão da quantidade de cheaters. De cheaters. Praticamente eu acho que nem tem. Eu nunca ouvi falar. Porque também pelo volume de jogadores. O Crossfire é o nível de... O volume de jogadores é muito alto. Por isso que tem muito cheater também. Mas aqui a galera tá querendo investir. Tá bem da hora. Tá bem da hora, pai. 15 barra 4 aqui. Achei bem legal. Vou... Vou tentar fazer um frag da hora aqui. Vamos tentar dar umas mitadas aqui. Opa, moleque voou. Sai, piruleta. Cadê? Trabalho com HS, hein, moleque. Só trabalho... Eita! Boa não, piruleta. Vai, vai. Só o Red. Só o Red. Ah, moleque. Só o Red. Isso aí, galera. Mais um jogo aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não me levem a mal aí. Isso é uma brincadeira. É uma zoeira aí. É pra trazer um vídeo interessante pra vocês. Por isso que a gente tenta sempre inovar. Como vocês estão vendo aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui. Fui.